olá para todo mundo que está assistindo esse vídeo bom hoje vou estar trazendo aqui finalmente o anual do dodompachi daiojo ou algo do tipo como que fala isso daiojo acho que sei lá quem que é idioma enfim esse é o quarto jogo na série dompachi pra quem não sabe é é o basicamente essa série é a definição de bullet hell e tá aí cave coisa assim como é que esse aqui ainda não é o replay mas eu vou falar algumas coisas aqui antes se não é o replay certo é demorou dois meses pra mim conseguir esse one all e dois não foi um pouco mais de dois eu acho que foi quase três ou se não foi três mesmo e bicho como como foi sofrido pra mim ter conseguido fazer esse negócio não imaginava que seria tanto assim não o que mais me faltava era a consistência desse negócio e eu vou agora pular para o replay correto aqui enfim daqui a pouco vai começar aqui enfim o esse jogo ele é até o momento que eu tô gravando esse vídeo ele é o jogo mais difícil que eu já joguei até até agora o mais difícil eu sei que tem mais difícil que ele tem um e com certeza vai ter o que tu ia mais difícil que e essa versão que eu tô jogando então vai ter ainda coisa mais difícil por vir aí mas no momento ele é é o mais difícil eu já joguei enfim bom pra começar explicando um pouco pra quem não conhece praticamente nada desse jogo é o negócio dele é o seguinte ele tem ele tem você pode escolher entre duas naves que a nave a e b que é a a nave vermelha e a b essa nave verde aí e também pode escolher entre três pilotos diferente acho que cada um faz tem um diferencial um tem é tem um tiro mais forte o outro tem o laser mais forte e o terceiro tem o laser e o tiro forte que é o que eu uso aí só que cada um deles tem suas próprias desvantagens né ou no caso eu não sei muito bem sobre os outros mas o que tem esse daí que é o expert ele tem um tiro o tiro e o laser forte a desvantagem dele que ele só pode carregar uma bomba até tipo uma uma bomba na primeira vida e depois que você perde uma vida ele ele é o ele aumenta para duas bombas é tipo bem pouco a mesmo assim é bem bem pouco e os outros que a desvantagem dos outros aí quando você morre se perde bastante por up então é mas eu prefiro eu prefiro essa nave aí eu ouvi falar que essa daí é a melhor nave para para comer para se começar a jogar o jogo é a nave mais fácil de exterminar o jogo é com essa aí então é o primeiro bolso já foi para o saco né enfim eu tô eu acelerei tudo aí porque tipo eu já foi tipo várias 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 vezes que eu fui jogando e tipo então eu fiz que eu acelero tudo aí porque eu acelero nessas partes que não tem que tá só contando score ou tipo só o bicho tá explodindo eu corto eu acelero a emulação ali para não precisar ficar vendo toda hora enfim aí e também tem esse o sistema de hyper dele essas medalhinhas aí tipo quando é lá em cima tem uma barrinha pequenininha rosa ali ali em cima do canto superior lá de esquerdo não aquela barra não aquela barra maior mas aquela aquela barra menor ali rosa aquela ali é a barra do a é basicamente o raiper você vai você ganha você tem que encher aquela barrinha lá para você conseguir um ganhar um raiper sente aquela barrinha lá matando o inimigo coletando aquelas aquelas abelhinhas que ficam espalhadas no cenário aí quando quando enche aquela barrinha cair uma medalha de cima da tela vai cair numa medalha você pega ela e esse é basicamente o seu raiper a medalha fica atrás da sua nave aí e aí quando você quando você ativa o raiper você ativa o raiper apertando o botão de bomba e aí daí o seu tiro fica mais forte só que tem um porém é esse o jogo fica mais difícil quando você ativa isso aí ele tem um sistema de rã que é ele vai aquele que o ranking aumenta e os inimigos fica mais agressivos e os tiros ficam mais rápidos quando você ativa o raiper então você não quer ficar ativando ele em qualquer hora você tem que ativar em só em momentos específicos e ele também tem o dodompat também no já desde o primeiro jogo ele tem esse sistema de combo e serve para pontuação quanto mais você comba mais alto multiplicador vai subindo e você você vai querer ponto no jogo porque são os pontos que te dão vidas extras então você precisa pelo menos né pelo menos saber algum jeito aí de conseguir o ponto em alguma parte no caso eu uso a segunda fase para conseguir ponto e esse boss aí que cara esse boss ele esse segundo boss aí ele nossa travava tanto nele tantas 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 vezes que eu joguei eu morri nele por coisa besta ele espalha aqui ele tem esse último é que ele vomita monte de tiro essa desgraça sempre sempre era uma porcaria essa desgraça sempre acabava comigo mas aí também consegui sobreviver ainda que obviamente nessa nessa tentativa que eu consegui então é a terceira fase a terceira fase é a fase que acaba com qualquer pessoa que tá que é iniciante despreparado chegar na terceira fase a pessoa pode passar primeiro e segunda fase falar vomitando aqui passei aqui aí chegou a terceira fase a deus né manda manda para o velório morre mesmo a terceira fase é da daquele salto de dificuldade e até hoje ainda eu acho essa fase aí uma fase meio desgraçada eu já sou acostumado com essa fase aí eu consigo passar elas colocar em parágrafo só eu consigo passar essa fase aí eles tipo é ela tem suas partezinhas complicada com essa parte aí que eu ativei o hyper só pra eu não tenho que lidar com aquela nave gigante lá que fica jogando tiro aí o sub boss desse negócio também ele fica atacando a mão de tiro e não é tão difícil assim não aí chega essa parte aí que chega esse monte de inimigo descendo isso aí também eu lembro que isso aí não saber como lidar isso aí primeira vez que eu joguei esse jogo então só morrer toda vez eu só rezava para desviar mas nem é nem é tão difícil assim aquela parte porque só você é só você começar num canto e mover para o outro para eles jogarem agora essa parte aí puta vida essa parte eu era essa parte pra pra aprender essa parte foi foi satanás é essa parte aí e basicamente que tem que fazer nessa parte aí é o foco em destruir esses inimigos pequenos aí esses drones aí que atacando tiro aqueles eixo bastante o saco e controlando muito tiro e vocês só aqueles aquelas torres gigante que elas cancela os tiros que vai vindo então eu tenho que matar os bichinhos pequenos e matar aquelas torres também que é bom aquela torre quando você mata ela ela cancela tiro então é só deixar um aviso aí pra quem jogou esse jogo promete tem com certeza tem uma estratégia melhor que isso de novo essa daí eu vou tentar matar a torre primeiro nesse caso para ela cancelar os tiros e aí eu posso matar os bichinhos pequenos e matar a segunda torre assim que eu faço aí e agora vem o terceiro boss ou satanás né esse bicho é o capeta em pessoa ele é o mais conhecido como o boss da tartaruga né o nave tartaruga parece mais ou menos formado de uma tartaruga na hora de todos os ataques dessa desse boss aí eles eles podem te encurralar se você não estiver prestando atenção eu pelo menos o meu jeito de enfrentar ele eu presto atenção eu tenho que prestar mais atenção eu tento prestar mais atenção de onde que tá vindo os tiros do que na minha nave nesse caso e aí eu consigo antecipar e se eu ficar olhando para mim a nave eu não consigo tiro chega perto de mim eu já já é tarde demais para ver essa parte aí eu eu não tava eu tava sem bomba então não tinha geralmente eu uso bomba para sair logo dessa fase mas eu tava sem eu já tinha gastado então é deu deu ruim eu perdi uma vida ali é outra coisa também quem não sabe como funcionar as bombas do don't part na série do don't part tem a bomba tem a bomba normal que é tipo você aperta o botão de bomba normalmente eles ele solta a bomba e limpa a tela dos tiros e causam dano nos inimigos agora agora se você tiver usando laser e apertar o botão de bomba ele vai usar aquele aquela bomba aquela bomba laser que joga um jato de laser com tudo aquilo ali é mais útil nos boss porque eles tiram bastante dano dos bosses aí dá para você pular as fases inteiras dos bosses ficar lidando com tudo no caso eu usava no terceiro boss aquilo mas não deu né a quarta fase quarta fase tem essa desgraça desses bagulho aí que eu não sei como como descrever esse negócio que ele soltar tiros a primeira parte da fase eu tô bem acostumado com a primeira parte da quarta fase para falar a verdade eu treinei bastante essa fase a ponto de eu me acostumar bastante e até que é divertido jogar essa fase pra mim pelo menos essa primeira parte dela né a segunda parte dessa fase aí começa a me complicar aí tem esses fases dos carrinhos esses carrinhos aí subindo tem que destruir eles para eles parar de soltar tiro em você no caso é o bom essa aí que essa nave ela é bem efetiva ela é bem efetiva no nível 3 também essa nave essa nave B porque ela tem um tiro mais espalhado e mas eu geralmente uso aproveito bastante desse tiro espalhado nessa fase aí porque eu preciso acertar eu preciso limpar todos os inimigos e mais os carrinhos então então isso aí é bem útil ele pega uma área gigante essa nave B aí ó por exemplo aí nessa parte eu tenho que eu tenho que tirar tudo aquilo tudo aquilo ali de cima da tela e a nave B ela consegue fazer o trabalho sem precisar ficar se mexendo muito a nave A ela é mais rápida só que o tiro dela é mais cobre menos espaço você tem que se mexer mais para conseguir tirar as coisas da tela então é uma nave um pouco mais técnica e precisão para controlar a nave B você você é um pouco você consegue lidar um pouco melhor com os inimigos aí essa parte do canhão você tem que destruir os dois lados e depois destruir o do meio e aí você vai ganhar uma vida extra você tem que fazer isso sem usar bomba se não me engano então é é um pouquinho mais complicado do que parece ali eu consegui sair na sorte isso aí porque porque eu achava que eu ia morrer ali naquela aquela parte e vem os vem esses negócios esses canhão em cima de trilho aí que são uma desgraça de desviar esses bichos aí e vem essa monte de nave jogando esses tiros em flecha também que é horrível esses tiros em flecha eles são tenebrosos de desviar por causa que eles ocupam mais espaço na tela tipo eles são tipo é uma flecha tipo é um risco que ocupa mais espaço que uma bolinha pequena não ocupa nada de espaço mas esses negócio que é tipo essas flechinha aí um saco de desviar sempre fico tenso para desviar dessas flechinha parto boss vamos lá parto boss aí esse desgraçado aí é um boss bem divertidinho até não vou mentir não mas ele tem uns golpes meio traiçoeiro tipo esse aí que não é tão difícil de desviar assim eu tava bem confiante quando eu tava jogando aí que eu ia conseguir desviar desses ataques esse segundo, esse terceiro ataque na verdade ele é meio difícil de desviar pra mim agora tem esse daí que eu pulei essa fase inteira porque eu usei hyper mais a bomba nele então acabei pulando esse negócio que eu tava eu quase fui acertado ali ainda bem que usei a bomba esse aí geralmente eu uso um hyper mais uma bomba pra pular essa fase inteira mas não deu né não deu não deu aí eu levei na cara eu eu junto já o hyper e a bomba eu já esquivo tudo isso aí mas nem sempre eu vou estar com os meios necessários principalmente quando você escolhe a o piloto x né que é tipo não não tem bomba nenhuma praticamente o máximo que consegue ter de bomba é dois é tipo é muito pouco duas bombas só pra vocês terem ideia mais ou menos qual a diferença nos jogos touhou por exemplo você começa com quatro bomba então tipo imagina no jogo você começa só com uma bomba tipo WTF é muito pouco depois você com o máximo de bomba que você consegue ter dois é complicado né você fica você não pode vacilar muito não nesse jogo aí e ali foi uma morte bem idiota aquela morte dói em mim até hoje enfim primeiro miniboss aí esse daí é o esse boss aí na verdade é do do dompachi do dompachi do dompachi original não o primeiro mas o primeiro se chamava dompachi né esses boss aí são tudo do dompachi agora essa última fase é cabulosa também com certeza a fase mais difícil do jogo se você tá claro se você tá fazendo o one all essa daí vai ser a fase mais difícil pra quem não sabe o que é o one all ainda não tá entendendo direito o que isso significa que é você completar o primeiro loop do jogo e com um crédito só né obviamente e é aí o two all é quando você completa o segundo loop do jogo na verdade você completa os dois loops né o primeiro e o segundo na mesma hora né e é extremamente difícil de fazer isso por isso que o one all em si já é difícil imagina um two all só os caras elite consegue fazer isso aí os caras que tem bom bom mesmo tem que ser bom bom mesmo porque o segundo loop é mil vezes mais difícil que o primeiro enfim aí o segundo miniboss esse daí é mais fácil que o outro eu acho eu quase nunca morro nele ele é tranquilo todos esses boss aí é tipo uma miniboss rush vamos dizer assim eles são todos os boss do 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 aí eu tenho que ir de um lado pro outro pra deixar o deixar os tiros se espalharem bastante pra conseguir abrir umas brechas terceiro miniboss vamos lá esse cara aí que joga essas bombas aí ele tem não é ele é meio assustador mas ele não é difícil não dá pra dá pra dar conta dele rapidinho acho que o miniboss mais difícil mesmo é aquele primeiro que aparece na fase agora sim o nível 5 começa a ficar difícil agora começa a apertar bastante aí destruir aquele bagulho lá que tem duas camadas aquela camada que joga os tiros azul depois joga esses tiros vermelhos aí comece e lotar de bicho aí lota de bicho começa a tirar você de tudo com pelada mas graça só aí eu vou dar uma subida ali na tela pra desviar os tiros pra lá e a nave B como sempre mostrando as suas utilidades aí destruindo os inimigos mesmo indo pro outro canto da tela ele consegue destruir os inimigos lá do outro lado então isso é bom destruir esses tanks aí antes que eles espalhem muitos tiros na tela mata aquele bagulho ali aquele bagulho lá ele é desgraçado ele joga uns tiros muito espalhados muito espalhados né falei errado tá, olha a confusão agora fica bem caótico que junta um monte daquelas naves lá é aí eu já comecei fazendo errado né mas eu consegui sair daí porque deu muita eu tava bem confiante também nas minhas habilidades de sair dessa situação eu tava no espírito de conseguir eu tava conseguindo ver bem onde as balas iam ir pelo menos na maior parte as vezes eu fico que tem as vezes que eu não que eu jogava e eu não tava na mentalidade certa então qualquer coisinha eu já eu já desesperava e jogava minha nave pra qualquer canto e acabava morrendo agora vem o boss final do do One All né que é essa vespa gigante esse bicho ele não é tranquilo não ele joga uns padrão que é de bugar a cabeça tipo esse segundo aí ele não é super difícil de desviar mas ele ele fecha bastante por causa que tem esse tiro vermelho que ele ocupa bastante espaço agora esse aí é tipo um que buga bastante a cabeça eu sinceramente eu tipo ainda bem que tipo eu não expliquei mas quando você morre o rank do jogo abaixa você morre quando você ativa o Hyper o rank aumenta mas quando você morre o rank abaixa então tipo como eu tô com zero vidas aí o rank tá tipo praticamente no mínimo e isso me ajudou tipo pra caramba se não fosse por isso acho que eu nem teria conseguido e aí os tiros estão bem lerdo e eu tenho que desviar bem naquele cantinho ali bem bem naquele cantinho se o rank estiver muito alto esses tiros vão rapidão e é complicado olha o Hyper caindo ali eu tava esperando pegar aquele Hyper pra me salvar a vida só que eu nem precisei porque o bicho morreu antes de eu pegar o Hyper e nossa o tempo inteiro nessa boss fight eu praticamente tava suando frio aí poderia tava na minha última vida foi bem apertado mesmo ali poderia ter morrido a qualquer hora ali mas o rank tava abaixo e eu nem tava vendo a barra de vidro do boss quando aquele Hyper começou a descer assim na tela eu só preste atenção naquilo ali eu só queria pegar aquele Hyper pra poder finalizar mas tipo consegui finalizar antes do Hyper antes de pegar o Hyper então foi bom deu bem certo deu bem bom nessa aí foi bem foi muito bem nessa nessa run aí foi um alívio só foi três meses praticamente foi basicamente três meses aí de ter ido consecutivo pra conseguir é foi complicado então tá aí todo um pack da black label one all tá aí esse eu posso falar que esse foi difícil esse foi bem difícil mas foi consegui graças a Deus graças a Deus nossa e também outra coisa que eu tenho que falar é quando uma coisa que eu aprendi bastante com esse jogo também é livrar livrar dos inimigos o mais rápido possível da tela né tipo tipo isso isso eu já fazia em outros jogos tipo no Gradius Gaiden eu lembro que eu tinha que falar no Thunder Force também Thunder Force 5 eu me livrava dos inimigos o mais rápido possível da tela mas nesse jogo ele é tipo como ele é um bullet hell tipo ele leva isso tipo pra outro nível se você deixa os inimigos sobreviver na tela e tipo você não matar eles eles vão acumulando tiro pra caramba até você dizer chega não aguenta mais e morre né então você tem que se livrar deles o quanto antes possível se você quiser sobreviver no jogo e outra coisa também no sistema de pontuação é que tipo eu não consegui mostrar aí porque obviamente estou preocupado em sobreviver mas tá aí nessas demonstrações deu para ver né o combo ali sobe alto pra caramba tem tipo você vê numa super play os caras conseguem várias vidas logo na primeira fase só por causa que tipo eles vão combando e vai ficando tipo gigante e eu como eu não expliquei também como o combo funciona direito você tem que matar os inimigos vários inimigos seguidos pro combo aumentar mas você tem que fazer isso rápido porque senão se não se você se você demorar demais o combo ele cai e você perde o combo basicamente tipo num jogo de luta você tem que fazer uma sequência seguida se você errar já era né perdeu o combo só que tipo é bem curtinho o período de tempo é bem curtinho aquela barra ali no aquela barra ali que tá subindo ali né no superior esquerdo ali aquela barrinha que tá subindo toda hora que ele mata um que a nave tá matando o inimigo aquela ali que é o tempo pra você pra você matar é tipo o intervalo de tempo pra você matar um inimigo e o outro pra manter o combo e tipo super super curto o tempo então é bem brutal você manter o combo extremamente difícil você tem que saber muito bem o que você tá fazendo você tem que planejar bem coisa que eu não fiz né tipo só na segunda fase mais ou menos ali que eu fiz só pra conseguir ganhar tentar ganhar a vida né então é então é isso aí basicamente que eu tinha pra falar esse é definitivamente o jogo mais difícil que eu já joguei até agora vai vir mais vai vir jogo mais difícil que esse por aí existe o bullet hell mais difícil que esse o próprio white label desse desse jogo é mais bem bem mais difícil então né é é é complicado né então tá pra vir coisa mais difícil ainda mas ele mas com certeza foi mais difícil terminar esse jogo do que terminar o o touhou 8 touhou 8 foi foi mais fácil que o diodial ainda então é então vai ficando cada vez mais difícil aí vamos ver o próximo difícil que eu vou pegar aí com certeza o próximo que eu pegar vai ser mais difícil ainda que esse o próximo baleta que eu pegar é e vai ser vai ser cabuloso vai ser cabuloso mas vamos ver né tem que tem que tentar aí só pra saber se eu vou conseguir então é isso aí falou daí fui o 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 Obrigado.